O Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje que um condomínio do Rio Grande do Sul pode proibir uma moradora de alugar apartamentos pelo aplicativo Airbnb. O caso abre precedentes para outras decisões no país. A quarta turma do STJ entendeu por maioria que a destinação de imóveis para hospedagens temporárias remuneradas contraria a finalidade residencial. Foge, portanto, ao permitido na convenção de condomínio a qual estão vinculados todos os condôminos. O processo tramitava desde 2014, quando o Brasil sediou os jogos da Copa do Mundo e recebeu muitos torcedores estrangeiros. Naquele ano, um grupo de turistas ficou hospedado aqui em um apartamento e gerou grande reclamação entre os moradores, circulando alcoolizados pelos corredores. Os proprietários eram mãe e filho, que alugavam três apartamentos pela plataforma Airbnb. O condomínio alegou que o serviço era atividade comercial, proibida pela convenção. Foi para o entre-sai de pessoas, que é diferente de uma locação, quando a pessoa traz um contrato, tem um vínculo com o proprietário. E esse entre-sai acabou afetando a segurança. Este advogado especialista em direito imobiliário explica que a decisão abre um precedente jurídico e que a melhor forma de evitar qualquer impasse é criar uma regra na convenção do condomínio. O condomínio, hoje, por intermédio desse julgamento, tem a possibilidade de aprovar ou não essa modalidade de locação, desde que seja convocada uma assembleia, seja ordinária ou extraordinária. O consultor jurídico do Airbnb explica que o julgamento tratou de um caso específico em que a anfitriã violou as regras e transformou o apartamento em hostel. Mas deixou claro que a plataforma opera dentro da legalidade. Ela é lícita, ela é legal e que ela não se confunde com a atividade hoteleira. Portanto, ficou dito no julgamento que alugar pelo Airbnb não é fazer de sua casa um hotel. Então, vamos lá.